Vambora, o que a gente precisa aqui? Um abraço de Seraph, um rabadão e um eco de ludo. Peguei a luvinha do crítico, poderia pegar a cena também, mas... Você ganha esse aí pra nós, Varys? Cara, eu acho que esse mapa aqui pra nós é montanha, velho. Acho que eu já posso forçar um level, inclusive. Demorei um pouco pra fazer isso, mas tá de boa. Não é isso? Não é isso? Eu ganhei um oceano ali, mas vou continuar sem dano. Bom de perder aqui que eu posso pegar uma gota. Eu não vou querer gota agora não. Melhor pegar item AP. Tem dois arcos e uma gota. Dois arcos não, dois bastões e uma gota. Um deles vai passar, então tá de boa. O que é isso? Cara, eu tava esperando a Kiana, mas é que o jogo que me dá isso aí, eu tô feliz também. Pera, essa Leona não tá mexendo, velho. Olha isso. Todos os V6 do meu time foram nela. Caraca, eu tô com os itens muito bons, velho. Só preciso achar os campeões agora. Se o cara fosse os V6 daqui, eu vou passar também. Pobres almas perdidas. Tem que ir por 7. Caraca, minha Thalia tá quase 3. Nesse caso, vale a pena fazer isso aqui. Vou fazer assim que eu sou desses. Como eu não precisei roletar por essa Thalia, eu usei a Nico logo porque me adianta. Eu acho que ela, não sozinha ela me garante alguma coisa, mas... Ela tá ali a 3, né? Menos tankar ela vai. Menos deveria, velho. Se bem que ela tá sem itens. Não sei, eu tava querendo colocar esses itens nela aqui. O problema é que tipo assim... Será que ela consegue? Se bem que tem muita comp de Ranger, né? Fazer besteira não, ela já tá a 3. Do? Pode clipar aí, se vier uma Lux montanha... Dá meu PC, velho. Lux Montanha, dê 2k de Shield pra todos na lenda. Justo. O papo é pro nível 7, a próxima é outro. Caraca, a Thalia jogou o fim nessa Thalia, hein? Jogou os caras pra ult do Malphite, pô. Olha Zarya com duas infins. O que é que eu acho sobre o novo TFT Galaxy? Rapaz, eu não acho nada ainda. Deixa eu lançar primeiro. Eu não vou pro 7 não, guys. Eu tô bem forte. Malphite 2, isso aqui 3. Eles dois estão segurando meu game, tá ligado? Esse negócio na letra se quebrou, hein? Olha só, na letra. Caraca, Thalia, bate no cara que tá te batendo, porcaria. Dói não. Dói se você não bater nele, né? Então, uma vez só, que nojero. Minha Brand. Vou botar a Thalia agora com o Shojin, Abraço de Seraph e outro Abraço de Seraph. Mano, ali ia ser chato, hein, velho. Agora é só o Brand mesmo. Tem que achar esse Brand, guys. Pior que os caras já devem ter achado. Não, achou não. Basta o meu Brand não, porcaria! Beleza. Ultou. Morreu, mas ultou. Tá louco. Pô, é Threshzão humilde pra caramba, velho. A Brand trolou. Ele tinha que ter lutado aqui, nesse bolinho aqui. Ele tacou duas ult no Malzahar. Viu o que é que dropa nas galinhas. E depois dela, a gente upa pro 8. Se a gente conseguir, na real, velho. Porque... O meu Brand não é a minha única fonte de dano, mas é uma das, tá ligado? É hoje o campeão da Comp é o campeão que tá com todos os meus itens. Se ele não... Não tá, já era. Bora, bora. E aí, mancha? Ah, Dieguinho, faltou uma gota, Dieguinho. Mas não me diga se você tá vendo um Predador. Se você tá fazendo Mage, a melhor Comp é Predador, velho. É, quem desmanca a Comp aí? Mano, é tipo... É você cria um Dragão ancião, tá ligado? Tá, não é bem isso, mas faz sentido. Agora eu posso upar um Leve. Finalmente, vai fazer alguma coisa. Eita, poxa. Eita, poxa. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eita, poxa. O Brand dele vai ultar primeiro, mas eu acho que o meu dá mais dano. O meu sobrevive o kick, então... É, rapaz. Saúde do Brand tá quicando mais do que não vir em Bally Funk, hein, Diegu? Tô aí de base. Bom, agora dá pra upar. Tô triste. Por quê, velho? Porque eu dropei uma espátula e não tinha gota pra transformar o bicho aí. Ai, que... Vai, Brand, quica, meu filho. Quica! Só a quicada violenta, maluco. Poxa, cada quicada dando 800 de dano. Mais um de base. Cara, não tem item pra Mago aqui, velho. Vou pegar essa Guinness. Vou colocar no... Na Thalia. Só um pouco congelar meu Brand. Vai, Brand, eu tô antes de morrer. Cara, essa nojeira de canhão, velho. Eu achei que eu fosse cair contra o cara da Zeb, porque eu não caia com ele há muito tempo. Mas tá bom, ficamos em quarto já. Estamos de boa. Será que eu achou uma Lux? Eu acho que não. O cara da Lux tá vivo? Tá. Ele já tá com uma Lux oceano. Vai ser muito difícil achar. Brandão, Ulta! Eu acho que não. A Thalia fica empurrando o Skarner do cara pra longe, ele tenta chegar perto e ela luta de novo, tá ligado? Vou fazer o seguinte... Nessa altura do jogo o montanha, tipo, eu não vou conseguir pro 9. E o montanha já não vai fazer tanta diferença assim. Melhor eu ter certeza que todo mundo vai ultar duas vezes e vai ganhar um pouco mais de dano, do que tancar 1000 de dano com a Lux, por exemplo. Vai dar muito bom. Só podia ter ultado o cara que tá te batendo, né Thalia? Isso! Só que 10 anos atrás. Doença! Tem Zephyr aqui? Não. Tem Zephyr aqui? Tem. Tem Zephyr aqui? Não. Tem Zephyr aqui. Nice, foi bom. Assim, mais ou menos bom. Porque o Olaf tá lá ainda. Mas tá bom. A garantia das duas ultis agora... É mais tranquila. Ah, isso aqui, cada violinha tá maluco. Nossa, é a luz aí. Agora eu tô de amostra aí. Uh, e se tiver... Ah, não. Esse WW jogou. Ai, cacete, velho. Ai, cacete, velho.